E é humanamente impossível você imaginar que alguém pode governar um país na situação... Partido! Partido! É o trabalho doido! Eu tive uma conversa muito rápida com o ex-presidente Lula, que está bastante sereno, mas, como qualquer pessoa que é condenada sem provas, que é condenada a despeito de ter feito a prova da sua inocência, existe uma indignação natural, que é a condenação, uma pessoa condenada dentro desse quadro, repito. Obrigado! 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 Obrigado!